Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, agora sim, o lançamento oficial dos cartões da PagBank Agora temos o cartão Mastercard de crédito pré-pago temos o cartão PagBank da conta e temos o cartão de crédito que pode fazer parcelamento comprar em lojas internacionais, nacionais, em aplicativos esse vem com limite de crédito para você usar onde você quiser pela bandeira Visa Internacional e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, recebi da PagBank então os cartões vamos começar por esse daqui que é o cartão da PagBank, o Champagne que é o cartão da conta então esse cartão, ele é o cartão de crédito pré-pago da conta PagBank ele é da Visa Internacional com a tecnologia Contactless então este vem também com a tecnologia Contactless por aproximação quem emite esse cartão, emissor Jalicard que é o emissor deste cartão plástico da PagBank onde está escrito PagSeguro, o All, vai mudar para PagBank então quando começar a emissão dos novos cartões PagBank aqui será trocado como PagBank esse é um cartão da conta do PagBank, tá? já vou explicar para vocês então ele veio neste envelope e aqui dentro as informações de como desbloquear e utilizar o cartão com a tecnologia Contactless por aproximação então este é o novo, vai ficar aqui esse aqui é o cartão de crédito aquele que vem com a tecnologia também Contactless Visa Internacional, tá? e o emissor deste cartão é Idemia o Idemia é o emissor deste cartão internacional da Visa Crédito e você pode comprar parcelado nas lojas sem juros, caso tenha no site do PagSeguro também você pode comprar em 12 vezes sem juros se as lojas se oferecer, tá bom? aí tem o seu cartão de crédito, sem anuidade, de taxa de adesão eu vou falar mais dele com detalhe para vocês num próximo vídeo hoje nós vamos focar neste cartão aqui, o PagBank e esse daqui é o cartão de crédito pré-pago da PagBank aquele que você faz recarga para utilizar na modalidade de crédito então vamos entender só para a gente não se confundir, tá bom? esse daqui é o cartão pré-pago da PagBank que você coloca crédito e você compra no crédito e não pode parcelar desconto de uma vez só deste cartão esse daqui ele é pré-pago também, como esse daqui porém esse utiliza o saldo da conta que você tem do PagBank então se você tem o saldo na conta, ele desconta deste saldo direto diferente do pré-pago que é esse daqui que ele desconta no caso desse saldo do pré-pago aqui, tá? então essa é a diferença desses cartões eu tenho os quatro cartões é pré-pago, pré-pago, crédito e visa pré-pago, tá? e agora nós vamos fazer um teste com esse cartão como usar ele, vou falar as taxas cambiais também deste cartão e no vídeo dois nós vamos falar deste cartão de crédito como eu consegui ele, eu vou falar para vocês e as taxas de crédito e as taxas cambiais também deste cartão e desse também, tá? vamos focar então no champanhe hoje? então eu vou separar esses dois cartões daqui para a gente não se confundir, tá? então vou colocar os dois de ladinho e vamos usar então este cartão champanhe na modalidade crédito que vai descontar do saldo da minha conta do PagBank, tá? então eu vou utilizar o saldo que eu tenho aqui desta conta do PagBank e aí eu vou mostrar para vocês na maquininha como que funciona, tá bom? então eu tenho um saldo na minha conta então você tem aí a conta digital do PagBank link gratuita, tá? eu vou deixar o link para vocês baixarem a conta digital e o cartão gratuito vocês não irão pagar nada, tá? se você quiser adquirir este cartão você não vai pagar nada por ele, tá? nada você não precisa colocar 20 reais para receber o cartão você vai baixar o aplicativo esse link que vai ficar embaixo do vídeo de graça, tá bom? você clica nesse link que eu vou deixar para vocês você vai baixar a conta gratuita e vai receber esse cartão gratuito também tá bom? então vamos supor que eu esteja comprando em alguma loja tá? e eu quero usar o saldo da minha conta do PagBank que é este cartão aqui que é da conta na loja então eu vou dar um exemplo para vocês de um real vou cobrar na modalidade sempre crédito, tá bom? mesmo que ele tire o dinheiro da sua conta do PagBank a modalidade dele é crédito não é débito, tá bom? então use sempre ele na modalidade crédito tá ok? então se eu quiser comprar em sites aplicativos, posso também tá bom? mas eu não posso parcelar até 50 reais não preciso de senha então eu vou aproximar aqui na maquininha por aproximação sem colocar a senha desse jeito aqui que vocês estão vendo ó ok, aprovado então aprova lógico, vai aprovar saiu aqui o comprovante eu jogo aqui e aqui tá mostrando o valor que eu comprei um real né? no cartão Visa no crédito descontou da minha conta PagBank ó tá vendo? tá aqui aí eu vou finalizar eu estou usando a Smart moderninha Smart se vocês quiserem comprar ela também o link vai ficar embaixo do vídeo tá? então eu utilizei esse saldo da minha conta no crédito da PagBank então vamos ver se descontou mesmo do meu saldo né? vocês lembram que eu tinha colocado 22 reais e alguns centavos na minha conta e agora se eu puxar o extrato então vocês estão vendo a minha conta digital PagBank que descontou um real que é deste cartão saiu da minha conta PagBank tá? então funciona desta forma este cartão eu não recarrego ele usa o saldo da conta do PagBank tá? é um cartão da conta diferente deste cartão pré-pago que é o Mastercard que eu preciso recarregar ele posso fazer isso pelo aplicativo tá? eu recarrego ele e usa o saldo do cartão esse daqui usa o saldo da conta então eu não preciso recarregar esse cartão porque ele vai estar carregado no saldo da conta tá? tendo dinheiro na sua conta você vai usar este cartão aqui na modalidade crédito tá bom? esse você não pode parcelar porque ele é crédito pré-pago tá? e desconta da sua conta do PagBank e você usa ele então sempre na modalidade de crédito se fosse comprar internacional também modalidade de crédito tá? nunca débito ele não é múltiplo débito e crédito porque o PagBank não é banco ele é uma conta de pagamentos o PagBank ele é uma conta de pagamento tá? então você pode usar ele na modalidade de crédito e desconta do saldo da sua conta eu estou falando bem isso para vocês entenderem e não se confundirem do Mastercard pré-pago que desconta do cartão do PagBank que desconta da conta agora se eu quisesse comprar ele em sites internacionais Leandro quais são as taxas? então vamos as taxas desse cartão internacional e outras taxas aqui no Brasil caso eu faça movimentações fora do pacote gratuito tem algumas taxas como por exemplo saque nos caixas 24 horas tá ok? caso eu saque nos caixas 24 horas eu irei pagar R$7,50 por saque tá certo? inatividade mensalidade grátis não pago nada tá certo? limite diário para saque é de R$3,000 tá ok? taxa internacional uso do cartão fora do Brasil ou em sites internacionais eu irei pagar Ptex 5% mais IOF de 6,38 lógico a taxa cambial do dia que você está fazendo a compra como ele não tem fatura então ele utiliza o dólar do momento então se o dólar tiver 4,10 4,5 ele vai cobrar o dólar do momento taxa cambial 5% Ptex mais 6,38 de IOF tá ok? ele não cobra anuidade ele é grátis também tá ok? extrato grátis pagamento de conta grátis recarga de celular grátis transferência para outra conta pagseguro grátis pagamento com celular a ponte e pague grátis depósito por boleto grátis receber transferência bancária TED de qualquer banco grátis recarga do cartão é grátis consulta via app internet grátis mensalidade anuidade grátis inatividade grátis como eu falei saque R$ 7,50 por saque uso nacional é grátis e uso internacional 5% sobre taxa de conversão cambial mais IOF de 6,38 lembrando que este cartão então você vai solicitar ele grátis através do link que eu vou deixar para você embaixo do canal clique no link você será direcionado para a conta do PagBank e poderá abrir a conta em menos de 5 minutos gratuitamente a conta e também o cartão é grátis a partir de agora tá bom? se você quiser adquirir esta maquininha smart da PagSeguro basta você clicar no link que eu vou deixar embaixo do vídeo tem várias promoções embaixo do vídeo clique lá você também será direcionado para a conta PagSeguro para solicitar essa smart a smart é a maquininha mais completa que tem hoje da PagSeguro ela é você pode fazer pagamento por QR Code por aproximação ela tem a tecnologia contactless ela tem dois chips caso você queira colocar dois chips nela muito legal sem fio tá bom? é uma maquininha realmente completa pode fazer venda de produtos receber produtos fazer venda a sua conta PagBank nela também então se você tiver produtos cadastrados você pode colocar e cadastrar produtos aqui também e vender tá? legal ela é uma maquininha completa já fiz um vídeo mostrando para vocês muito boa mesmo e o resumo então você tem também da sua PagBank aqui na maquininha este foi o vídeo de hoje referente ao novo cartão PagBank Visa Internacional da conta PagBank eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Eric Maciel um grande abraço Solania Fernandes um grande abraço David Correia de Lima um grande abraço Tony Rafael um grande abraço Antônio Augusto meu amigo um grande abraço para você também São Mamede Pernambuco um grande abraço para todos vocês aí tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus um grande abraço Obrigado.